Hoje o Grêmio se reapresentou e é assustador o nosso elenco atual. Não tô falando que, pelo amor de Deus, é terra arrasada, o Grêmio, esse time não consegue fazer nada. Mano, pera, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas é assustador por a gente ver como é que estão os outros times, como eles estão contratando. E o Grêmio contratou, de fato, apenas dois. No Tag de volta, antes de continuar esse vídeo, só quero lembrar aí da ntgimports.com.br. Não perde tempo, vai lá comprar tua camisa de time. Tá com a promoção brabíssima. Primeiro tem o cupom No Tag, que tu pode ganhar 5% de desconto e o frete grátis pra todo o Brasil. E também temos o outro cupom, caso tu queira comprar 3, ou melhor, 2 camisas, tu vai ganhar a terceira de graça. Então tu usa o cupom COMPRE2LEVE3. É só adicionar as 3 camisas no carrinho de compras, que tu vai pagar apenas 2 e vai levar uma terceira camisa de graça. Então, vai pagar 2 e levar os 3 do carrinho aí, então, com preço de 2. Beleza? Link no comentário fixado. E na descrição, ntgimports.com.br. Um que é totalmente uma incógnita, que é o Doge. A bomba carta aí. E o outro que é o Soteudo. Que é um pouco incógnita. Que é um pouco incógnita. Realmente. Porque as últimas temporadas dele não foi tudo isso, né? Então, a gente espera dele. A gente acredita. Mas ainda realmente é uma incógnita pra nós. Porém, obviamente, a gente sabe que futebol ele tem. Agora, se ele vai jogar, vai desempenhar bem aqui no Grêmio, não vai ter lesão, não vai ter problemas extra-campo, é outros 500. Porém, o que eu quero falar, neste momento, é sobre o nosso time atual. Porque tem uma peça muito importante do time, que é o, como diz o Samuel Rosa, do Skank, né? O centroavante é o mais importante. Nossa, eu dou o Samuel Rosa porque é realmente... Cara, a gente olha pro nosso centroavante, a gente tem dois jogadores que jogam centroavante. Dois, apenas dois. E a gente olha esses dois centroavantes. Um é o João Pedro Galvão e outro é o André Henrique. Não tô colocando aqui que o André Henrique é ruim, que é... não. O André Henrique foi bem no passado. Mas, vamos lá, é o André Henrique, é um guri. Não é nada demais. É um guri que é promissor. Pode ser que nos surpreenda esse ano. Mas a gente não pode ir pro Mal Libertadores com um jogador que a gente nem sabe. A gente não sabe se vai vingar. Esperando... Cara, a gente tem que ter um centroavante que chegue, jogue e a gente já sabe que o cara vai... Sem jogar a gente já sabe que o cara vai ser diferente dentro de campo. E tem esse outro cidadão que é o JP Galvão. O JP Galvão continua no Grêmio. O JP Galvão vai ser, por enquanto, o centroavante titular do Grêmio. O JP Galvão que não fez... não, cara, a gente não deu um chute a gol ano passado. Só pra ter uma... não deu um chute a gol ano passado. E o Renato tentou, 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 tentou de tudo. Só que... Só que... A gente vai apedrejar o JP Galvão agora, porque ele foi mal no ano passado e ele está no Grêmio. Cara, se ele vai continuar... Obviamente, o jogador que estiver dentro de campo a gente vai apoiar. E a pergunta que fica... Que algumas pessoas falaram ano passado. E vem falando agora no início desse ano. Será que o JP Galvão não estava indo bem porque ele estava sendo ofuscado por Luiz Soares? E agora que ele vai ter que chamar na responsa, ele possa mostrar o verdadeiro futebol? Será que o JP Galvão pode ser esse cara? Não digo que o Grêmio não... O Grêmio está buscando o outro centroavante, tá? Mas eu digo para o início do gauchão. Será que esse é o cara, Camargo? Eu acho que tem... O JP Galvão tem uma interessante, né? A gente vai falar mais sobre isso depois, eu sei, mas... Não, é agora, agora. Agora é o JP Galvão. É o assunto. JP Galvão. Beleza, beleza. É agora. O momento é esse. Beleza. JP Galvão é a pauta. Mas é o seguinte. Quanto ao JP Galvão? O Renato não colocou ele na posição dele porque não tinha. Tantas vezes o JP Galvão jogou um pouco mais equado e o Luizito lá na frente justamente porque era o que tinha para a posição. E beleza. O JP Galvão não desempenhou bem o seu papel, né? Não foi bem. Não foi bem. Teve uma ou duas jogadas que eu me lembro de relevante, mas nada bem. O JP Galvão. E chegou no meio de temporada. Talvez, chegar agora com uma temporada inteira, talvez tenhamos o JP Galvão desempenhando o papel que a gente esperava dele. Que um cara que foi convocado para a seleção italiana, um cara que começou muito bem no Grêmio, inclusive. Então, eu acho que o JP Galvão, ele pode virar ainda o jogador que a gente espera. Eu espero, cara. Eu acho que ele mesmo já falou que ele está devendo ao Grêmio. Isso é uma coisa aí que é interessante. Ele já falou sobre isso. Ele falou, eu estou devendo para a torcida do Grêmio. Ele sabe que ele precisa entregar mais. Eu gosto disso. Às vezes, os caras vão aqui, vêm aqui e acham que está tudo bem. Lembra o Tardelli? Ah, eu tenho problema de tristeza. Pelo amor de Deus, cara. Ganhando um milhão e pouco por mês, o cara ficava choramingando pelos cantos lá. E a torcida fazendo festa por ele e tudo mais. Não, o JP Galvão, eu errei. Eu não joguei bem. Eu vou melhorar. Eu vou melhorar. Então, eu gosto disso. E agora, com a temporada inteira, vamos ver. Vamos dar uma chance para ele agora. Ele tem que pegar a oportunidade dele agora. Claro que a gente não pode depender dele. A gente não pode depender só dele. Tem que contratar um centroavante titular. O Grêmio tem que focar nisso. E o Grêmio está focado nisso. Mas, é o momento do JP Galvão mostrar para que veio. Porque não pode ter desaprendido a jogar futebol. A gente vai mostrar os lances dele agora. Vamos ver se esse JP Galvão, porque o Grêmio não contratou ele à toa. Não contratou porque é um jogador ruim. Contratou por conta de alguns lances. Cadê agora? Cadê esse JP Galvão aí? Vamos mostrando na tela aí para vocês. Cadê esse jogador? Olha ali. O cara que sabe cobrir a falta. O cara que faz gol de bicicleta. Nossa, mano. Cadê esse cara aí? Caraca, bicho. Que golaço, mano. Não é o sócia dele que está aqui no Grêmio. É o próprio. Cadê esse cara? Fazendo driblizinho da... Tizidane aí. Cadê? Que isso, hein? Cadê esse JP Galvão, galera? Não pode ter desaprendido, né? Não desaprendido. Olha, o chapéuzinho aí. Porque ele jogava bastante pelos lados. Pelos lados também. Pelos lados. Olha ali. Ah, só deixando claro. Isso é cobertura, tá? Ah, não tanto. Não, não. Não, 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 não. Enfim, não é. Confundi, confundi. Olha ali. Belo gol também. Futou. Mas tem gente que fala que aquilo ali é cobertura. É. Até me confundi, né? Hoje em dia, as pessoas são... A desinformação no Twitter hoje... Tá difícil, tá difícil. Mas olha lá, galera. Isso aí... Isso é cobertura. Isso é cobertura. Isso é cobertura de cabeça. Exatamente, cobertura de cabeça. Isso aí, galera. Isso aí é o JP Galvão que foi contratado pelo Grêmio. Entendeu? Não foi contratado pelo Grêmio. Cadê esse cara, velho? Não pode ser desaprendido. Não faz tanto tempo isso aí. Você é lança de 2017, 18, 19, 20, 21. Entendeu? Então não pode. O cara falando. Esse não é o JP Galvão. É, galera. É o pior que é, mano. O pior que é. Isso que é louco. Entendeu? Por que esse cara desaprendido. Eu não vou jogar tão... Cara, eu entendo que ele jogou um pouco fora de posição. Também. É uma justificativa? Um pouco. Porque, querendo ou não, ele jogou um pouco mais recuado. Tinha o Luiz de Soares ali. Mas chegou a hora desse cara fazer com uma oraçãozinha aqui, ó. É, doldeira, hein, mano? É isso aqui, é isso aqui, é o JP Galvão. Queremos ver esse JP Galvão. Cara, porque é o seguinte. Beleza, o Grêmio vai contratar um super atacante aí. Não sabemos se vai vir um ou dois. Pode ser que venha só um. A gente vai ter que usar também o JP Galvão. E se ele tá no time, vai ter que jogar bola. Ganha bastante dinheiro pra isso. Pra estar aqui jogando futebol. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas a gente quer ver esse JP Galvão, que a gente acabou de mostrar alguns lances. A gente quer ver esse jogador no Grêmio agora em 2024. Jogando futebol. É isso aí. Jogando o que ele sabe. O pessoal que tá falando desse vídeo é forjado. Não é, galera. Isso é louco, velho. Esse é o JP Galvão que ele me contratou. É bizarro até, né? De olhar a temporada dele passada agora com o Grêmio. Nossa, Varsiano. Confiemos com o Varsiano. Já vimos jogador da Vars aqui chegar e jogar muito melhor do que o JP Galvão. Mas não pode ter se aprendido tanto. Eu acho que foi adaptação ao futebol brasileiro ali. Ele ficou muito tempo na Europa. Eu acho que foi um pouquinho de ele ter ali o Luizito Soares, né? Ele ficar um pouco mais recuado, não na posição dele. Eu acho que também. Eu acho que é um pouco isso. Eu quero ver agora desde o começo. É, o ofiscado. Eu acho que ele pode ter sido um pouco ofiscado. Querido ou não, o JP Galvão não é Soares. Obviamente, não tem como comparar. Não tem como comparar. Mas enfim, vamos ver. Vamos ver o que vai ser desse ano aí do JP Galvão.